Tem repolho com atum em casa e não sabe o que fazer? Então vem comigo que eu vou te mostrar como fazer uma salada de repolho com atum ao forno que fica deliciosa, todo mundo vai te elogiar. Quer aprender? Então bora lá! Primeiro nós ralamos o repolho roxo, mas pode ser do outro verde também. Eu coloquei mais ou menos um quarto do repolho porque rende bastante, mas você faz a quantidade que você achar que dê aí pra sua família, tá? Aqui é só uma base. Depois disso nós acrescentamos uma lata de milho, meia xícara de azeitona picada, uma lata de atum, uma caixa de creme de leite e misturamos tudo. Por cima nós vamos colocar um pouco de queijo parmesão, tomate e azeitona pra enfeitar. Depois é só levar ao forno pré-aquecido a 240 graus por 20 minutos. E tá pronta a sua salada de repolho atum ao forno, fica ótima pra servir quentinha com alguma outra carne especial que você fizer e um arrozinho fica perfeito. E aí, me diz aí se você gosta de repolho roxo ou não, me conta aí nos comentários. Também se inscreva no canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho